Poucas pessoas compreenderam também a função do som no cinema, quanto Jean-Luc Godard. No Brasil, o som foi, durante muito tempo, uma espécie de vilão do nosso cinema, mas não é mais. E um dos grandes responsáveis por essa mudança é José Luiz Sasso, um especialista pioneiro em som no Brasil, que foi o primeiro técnico credenciado oficialmente pelo Laboratório Dolby, na Inglaterra. O Sasso é um engenheiro de som para quem, muito mais que um ponto de engenharia, o som de um filme é praticamente uma paisagem. Uma paisagem que ele cria com a facilidade e a dedicação de um mestre em seu ofício. E é com ele que nós vamos conversar hoje. Segundo a Bíblia, foi a luz ou foi o som, o princípio? Na verdade, tudo bem, fisicamente foi a luz, mas o som veio logo em seguida em sincronismo. Por que que antigamente o som no cinema tinha uma espécie de acústica metálica? Por quê? Qual era a diferença para hoje? Então, vamos lembrar, o som no cinema, houve um primeiro momento que era o vitafone, que o som era num disco. Tivemos meia dúzia de filmes naquele sistema e logo em seguida começamos a ter o chamado som óptico. Ou seja, você tinha um negativo de som e tinha um negativo de imagem e um negativo de som. Esse som era gravado fisicamente neste negativo que depois que você juntava, saía uma cópia composta de imagem e som. Os sistemas eram muito precários em todos os sentidos, porque a faixa dinâmica, ou seja, aquilo que a gente ia gravar no negativo de som, a resposta era muito baixa. Ou seja, falando em ciclos, em hertz, a resposta era mais ou menos de 50 ciclos até 4, 5 mil ciclos. Hoje nós estamos falando de 20 a 20, de 20 hertz a 20 mil hertz. Então, e as salas também tinham deficiências, os sistemas eram todos a válvula, ou seja, você tinha todo um conjunto eletroeletrônico que não tinha fidelidade. Era mais para mono ou não, não é? Sempre mono. Mono, não é? Veja bem, o estereofônico houve momentos já na década de 50, mas era em magnético, fita magnética, ou seja, esquece, o ótico era muito mais barato e popular. E o ótico tinha restrições técnicas muito grandes, principalmente isso da faixa dinâmica, ou seja, você era obrigado a cortar os graves, dar um ênfase nas médias e cortar os agudos, porque senão ficava um som todo sibilado, sujo. Então, isso fazia parte de um conceito chamado curva acadêmica, ou seja, se você quiser visualizar alguma coisa de como era a resposta de uma sala de cinema, veja o pão de açúcar e a urca. Exatamente esse desenho era a resposta de som de uma sala de cinema. Você trabalhou com nagra, né? Eu sou da época em que o som direto era gravado em nagra, enfim, eu diretamente não, porque a mixagem entrava no posterior. Mas sim, acompanhei toda a parte de captação de som através de nagra. Você trabalhou com a fita Dutch também? Então, eu peguei... Vamos lá. Eu peguei tudo... Desculpa, eu tenho que ir lá atrás. Não, não, eu peguei toda a fase de som do cinema brasileiro, ou seja, moleque ainda, quando eu comecei a... Eu comecei a mixar muito cedo, eu trabalhei na IC, eu comecei a mixar por volta de 1969, onde eu mixava filmes de TV, tipo Pimentinha, Aze, Eudine é um Gênio, e a gente mixava direto no negativo de som. Caramba! Então, não dava para errar. Então, eu peguei toda essa fase do ótico, equipamento à válvula, depois transistor, para depois chegar no chip e hoje chegar só em circuitos lógicos digitais. A grande vantagem é que eu tive um grande professor na velha IC, que era o Carlos Fosculo, que foi um engenheiro realmente de mixagem, de tinititá, e aqui no Brasil ele mixou, por exemplo, o pagador de promessa. E ele foi... E esse senhor, Ítalo Egípcio, ele era formado pela Westrex, que era uma fábrica de gravadores ópticos, Western Electric, enfim. E lá nesse período, eu, molecão, na IC, ele me passou muitas informações sobre todo o sistema ótico. E é uma coisa que eu sempre gostei, óptica, enfim, como o cinema abrange a física como um todo, praticamente, e você tem uma parte da química, então eu aprendi com ele, ele me passou tudo isso, sobre gravação óptica, faixa dinâmica, resposta e não sei o que, não sei o que lá, enfim. E isso me deu uma grande vantagem, não uma vantagem, mas me deu um background muito grande. E aonde a gente usava os processos de fitas magnéticas, entre eles o nagra, fita de um quarto, que tinha o pilotone, o sincronismo, hoje fala-se de time code, é outro processo. Eu queria te perguntar em seguida, o que seria o time code, quer dizer, o código do tempo? Na verdade, é um gerador, é um gerador que vai gerar um sinal, é um formato que te gera um sinal, aonde existe um código que vai gerando hora, minuto, segundo, e os frames, e até subframe, se você quiser. Reza a lenda, se eu tiver errado depois, alguém me corrija. O time code existe há muito tempo, porque era uma maneira de você sincronizar satélite com a Terra. Ou seja, qual seria uma forma de você manter uma relação de sincronismo que não fosse variável? O tempo. Então, o time code, na realidade, é uma coisa que existe há muitos anos, e a partir de um determinado momento, por volta da década de 80, com mais frequência, passou a ser usado para sincronizar sistemas de áudio. Eu dou muito valor, né? Eu dou muito valor ao áudio. Você tem analfabetos, tem pessoas que, legenda não adianta nada. Sim, nós temos um problema de... É um problema. Exatamente, concordo com você. Então, a qualidade do áudio é extremamente importante, da captação e depois a mixagem. Sim, o processo inteiro. Que tipo de critério médio, razoável, você usa para atingir desde uma sala de 250 pessoas a uma sala de 500 pessoas? Então, na verdade, assim, a primeira etapa, usando o sistema antigo, era a transferência do som direto que estava gravado numa mídia analógica chamada o Nagra. Vamos chamar de Nagra, para não ficar inventando outras coisas. O próprio técnico de som direto, à época, é quem ia ao estúdio e ele, técnico de som, é quem fazia as transferências. Ou seja, o controle de qualidade... A empresa dava a máquina que ia receber esse áudio. A empresa dava o alinhamento da máquina, o operador da máquina, mas quem transcrevia o som era o próprio técnico que captou o som. Já no estúdio? Dentro do estúdio, na fase de transcrições. Pois não, pois não. Depois isso ia para a edição de som, para no fim chegar na mixagem. Então, era o próprio técnico que fazia, porque ele conhecia o filme. E vamos dizer que tudo isso estava dentro do... O custo desse técnico estava dentro... O cachê dele englobava esse acompanhamento. Raramente iam na mixagem, mas tinha alguns técnicos, inclusive, que gostavam de acompanhar a mixagem do próprio filme que havia feito. Era um universo um pouco menos complexo de egos, como nós temos hoje. Hoje a gente tem que administrar um pouco mais essa coisa do ego, é o meu som. Eu sempre fui uma pessoa desapegada. O som, o filme é do diretor. Então, não existe o meu filme, a minha mixagem. Isso aí, na minha cabeça, não existe. Eu estou lá para encontrar, trazer o que você tem na tua cabeça, como diretor, botar na tela, em termos de áudio. Eu, por exemplo, como ator, eu gosto muito do médio grave, porque ele é mais coloquial. Não tenho a menor dúvida. Você concorda? Eu vou concordar com tudo. A única coisa que, às vezes, complica numa mixagem, isso sim, é uma coisa que, às vezes, a gente... Hoje, nós temos recursos maravilhosos, tem softwares, que a gente chama de milagreizer, que faz um milagre. Você consegue fazer até alguns pequenos milagres. Mas, por exemplo, em cenas onde a interpretação é extremamente introvertida, aquela coisa muito pessoal, um nível muito baixo, a gente não consegue trazer isso a um nível de audibilidade que soe como um todo no filme. Aquilo, de forma estanque, aquilo sozinho, está ótimo. Está ótimo. Só que, quando você monta num todo, de repente, você vem vindo de uma cena extremamente barulhenta de um lado para uma outra mais barulhenta, e tem no meio isso, para você encontrar esse ponto de equilíbrio nisso, você não vai poder abaixar a cena seguinte, que os atores estão se desbofeteando, gritando, e aqui desse lado tem tiro e não sei o que lá. Vai ser duro botar esse negócio, não posso abaixar isso. Então, às vezes, é melhor que o ator crie uma outra maneira de interpretar o eu te amo, como chegar mais no pé do ouvido, alguma coisa, eu te amo. Já mudou. Quatro DBzinhos a mais fez uma diferença absurda. Perfeito. Agora, com essa série Marvel, tem muito efeito de explosão, o chamado 5.1. Não, então hoje, veja bem, hoje o 5.1, entre aspas, é o mono antigo. É o mono antigo. Hoje você já tem a tal mixagem imersiva. Ou seja, hoje você tem o Dolby Atmos, que é onde você tem várias caixas de som dentro de uma sala, no teto, nas laterais, cada uma é uma fonte sonora, e aí você tem, você pode pegar 110 ou 100 objetos sonoros, a gente deixa, usa uma outra terminologia, não é som, são objetos, que você faz dançar, rodar pela sala literalmente. Ou seja, até brinco, todo filme vai ter que ter helicóptero, porque é o melhor jeito, pernilongo, mosca, que aí você pode voar pela sala. Então, o 5.1, hoje é o feijão com arroz, do cinema mundial, sem dúvida é o feijão com arroz. Qualquer estúdio pequeno, por menor que seja, vai ter uma monitoração 5.1. Você sabe como fazer, né? Sim. Então, sabe, mas muitas vezes o resultado não é. É aquilo que eu te falei. Se você trabalha numa sala muito pequena, você não tem o tamanho, a espacialidade. Existe uma coisa, aí é física. A própria sala cria uma atmosfera sonora para você. Então, por exemplo, existe um espalhamento do som natural. É da sala. Então, se a sala tem uma acústica bem feita, esse espalhamento vai ser muito bem controlado. Ou seja, não vai interferir no seu trabalho como mixador. Agora, se de repente você pega uma sala como essa aqui, por exemplo, onde as paredes são todas vivas, você tem um tempo de reverberação alto, e o som vai embora por mais um segundo, A tendência é você começar a fazer com que as ondas se reflitam nessa acústica medíocre, e aí fica difícil de entender o que está acontecendo. Hoje em dia, por exemplo, hoje você pode montar um estúdio na sua casa. Desde que você tenha um capital, você compra um Pro Tools, compra um monitor de TV, um belo monitor, e você consegue fazer uma edição de som e até mesmo uma mixagem, entre aspas, domesticamente. Com qualidade. Então, agora, aí vem a parte difícil do processo. Enquanto você está trabalhando numa sala pequena, que você tem os alto-falantes, as caixas de som próximas de você, é óbvio que você tem aquela relação que funciona. Porém, na hora que você mixa nesse ambiente pequeno, e você vai para uma sala grande, a espacialidade é outra. Ou seja, aquilo que você imaginava que estava mais agudo, mais médio, menos grave, seja lá o que for, numa sala grande, isso significa, às vezes, um desastre total. No estúdio, inclusive, no meu estúdio, uma das coisas que a gente faz hoje em dia é um termo chamado check-mix. Ou seja, a gente não mixa mais, tem filmes que entram no estúdio para fazer a mixagem, mas a grande maioria é mixada em salas pequenas, e aí vão fazer um check-mix numa sala grande. Eu tenho uma sala que equivaleria a uma sala de 200 lugares. Uma sala de 500 pessoas lotadas altera a qualidade do áudio? Sempre. 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 E, aliás, esse é um dos grandes erros que as salas de projeção têm, porque quando muda o programa, o gerente mais o projecionista vão ouvir o som dentro de uma determinada sala, e aí... Não, não, bota no 5, bota no 3. Só que, à medida que a sala lota, o som diminui o nível. Porque cada um de nós tem um fator... Não vou entrar na aula de física, porque... Por favor. Por favor. Não, mas é que a gente... Cada um temos... Nós somos um número dentro de uma equação. Então, o ser humano é fator... É, física quântica. Fator 1. Nós somos rebatadores, né? Isso, isso. E absorçores. Isso, isso. Então, quanto mais gente tiver dentro de uma sala, mais abafado, não só em termos de respiração, mas mais muffo, que é o termo em inglês que a gente usa, mais abafado fica o som. Ou seja, você perde resposta e perde nível. O certo seria, se a sala está com meia lotação, o nível da cabine deveria ser X. Se for 3 quartos, X mais não sei quanto. Se for cheio, X mais não sei quanto duas vezes. Isso não acontece. Hoje nós temos um problema sério. Inclusive que os produtores, os diretores brasileiros, com razão, reclamam que o nível de projeção dentro da sala de cinema sempre está muito baixo. Está baixo, né? Agora, quando você, meu querido, quando você recebe o material para equalizar, você faz uma projeção média, digamos assim, as nossas salas estão entre 250 lugares, estourando 500. Você faria uma média de 300 pessoas? Não, não. A gente parte do princípio do ideal. Eu não, veja bem, eu não posso fazer uma mixagem imaginando que aquele filme vai ser projetado numa sala medíocre. Não posso. Claro, claro. Porque hoje o filme não é uma coisa apenas... Tudo bem, uma grande maioria é local, mas hoje você tem festivais fora do Brasil, no exterior, filmes que são exibidos no exterior, em salas específicas. Então você tem que fazer uma mixagem. De acordo, nenhum filme estrangeiro vai mixar. Ah, vou mixar isso aqui para o Brasil porque a sala é ruim. Não. Parabéns. Todo mundo vai mixar da melhor forma possível. Parabéns. Então, os mixadores de hoje em dia e de sempre, sempre imaginaram fazer o ideal. Na época do mono, sim, a gente tinha uma referência que era, vamos, com uma faixa dinâmica, a resposta era tudo muito restrito. A gente tinha uma monitoração de baixa qualidade dentro do estúdio. Até eu brinco aqui em São Paulo, nós tínhamos algumas salas bem ruins, daquelas terríveis. Então, essa sala aqui lembra o Cine X. Então, se a gente ouvir bem aqui, vai bem em qualquer lugar. Hoje em dia, isso não é um fato. Hoje em dia, você tem que gravar, desde que entrou o sistema estereofônico, seja ele analógico ou digital, você tem que gravar dentro dos padrões que existem. Existem padrões e aí existe aquele problema da matéria que eu escrevi, inclusive, para o jornal, que era os técnicos deixaram ou desconhecem princípios básicos do que é projetar num grande ambiente. Então, ele mixa por um lugar pequeno e, quando vai para uma sala grande, ou às vezes está agudo demais, ou está médio ou ininteligível. Tanto que a pergunta era essa. Por que tem filmes que a gente entende muito bem o diálogo? Porque a referência é essa. Se eu ouviu bem o diálogo, a coisa meio que passa. Tanto que um dos conceitos, ah, não, esse filme é bom. O filme tem um som maravilhoso. Eu entendi tudo o que falou. Não interessa se tem a música, ambiente, ruído, desenho de som. Eu entendi tudo o que falou, já estava todo mundo feliz. Então, hoje, existe esse problema de que toda aquela nomenclatura e aquele ritual técnico que havia dos tempos idos e que se manteve e mantém fora do Brasil, não é? É que aqui a coisa meio que, usando um termo mais chulo, aqui meio que avacalhou. Então, hoje, realmente nós temos situações de grande avacalhação sonora. Inclusive, tem um caso que aconteceu comigo, de um menino, está na matéria, que fez uma mixagem de forma doméstica e queria assistir dentro da sala grande. E aí, ele olhou a sala do estúdio lá, nossa, eu falei, então, você mixou numa salinha pequena, então, nós temos que ver como é que isso soa aqui. Imaginando que você tem o canal esquerdo, central e o direito atrás da tela, a coisa é outra. Aí, ele ficou olhando para mim, meio pasmo, as caixas de som estão atrás da tela? Ele não sabia que era atrás da tela? E aí? E aí, rapaz? Eu falei, até logo, passar bem. Passar bem. E a gente não se conhece. Já existe alguma faculdade, alguma universidade? Não, existe. Nós temos várias escolas de cinema, mas aquilo que eu sempre falo, a faculdade não forma técnico. A sua prática mesmo, né? A prática, né? Exatamente. E outra, se você tivesse uma faculdade de tecnologia do cinema, não vamos ficar estudando o Godard, o Bonhoel, não é isso. O cinema não se restringe só a essa coisa da fotografia, que na faculdade a aula de fotografia é maravilhosa. Eu dei aula na ECA, o Carlos Raixemba, por exemplo, dava aula de fotografia. Ele era um fotógrafo. É, você digitalizou um filme dele inteiro, do Raixemba, que foi aqui, Alma Corsária. Não, então, Alma Corsária é... Então, esse é um outro filme que também tem história. O Alma Corsária, por exemplo, é um filme que era para ser do Albistério, mas estava naquele período ruim do nosso cinema brasileiro e virou mono. Mas nesse filme, por exemplo, eu fiz, que nem foi no caso do Terra Estrangeira, eu fiz tudo nesse filme, junto com a Cristininha Amaral, que era a montadora do filme, grande amiga minha, a gente fez a edição de som, de ambientes, de ruído, eu fiz todo o foley. Hoje em dia, os termos são todos mais... Você acha que estão usando o foley de uma maneira correta? Porque, por exemplo, eu fiz isso aqui, né? Se eu tiver uma captação boa, de repente já na própria captação... Então, mas hoje, aí que está, você tem que dividir o som que você está... Esse é o sistema mais europeu. O som direto que você está fazendo está valendo, ou seja, o técnico de som se preocupa em fazer a captação do todo, com detalhes, inclusive de ruído. Filmes franceses, ingleses, alemães têm essa preocupação do geral. E você tem o cinema norte-americano, que é tudo pós-produzido, porque o custo do set é caro. Então, nos Estados Unidos, por exemplo, quem está fazendo uma captação de som direto, a preocupação dele é diálogo, é voz. O resto vai ser pós-produzido, porque é muito mais barato. E hoje em dia, você também há de convir que vários sets de filmagem são muito barulhentos. Então, esse conceito de, não, ninguém dubla... Não, se dubla muito. Filme americano, qualquer filme de ação, qualquer filme de ação, é tudo dublado. É que é um outro conceito de dublagem. Desculpa, quer dizer, a grande qualidade de áudio começa numa bela captação, né? Sem dúvida. E esse é um dos calcanhares de Aquiles do nosso cinema até hoje. Você mixou o Brasília 18%? Mixei do... Do meu querido Nelson. Do Nelson. Eu trabalhei como ator no filme. Aliás, nesse filme, inclusive, mixar com o Nelson era muito tranquilo. Ele era uma pessoa assim, ele dá... É aquele... Muito simples. Isso é uma coisa bacana também, ajuda muito. Quando o diretor chega para o mixador, para a edição de som, enfim, para o pessoal que trabalha... Façam... A minha ideia, assim, o que eu imagino é isso, 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 isso. Façam o que vocês quiserem. Depois, na hora da mixagem, a gente vai acomodando. E ele tinha... Como ele é, era, do tempo do cinema novo, que nós temos uns sérios problemas no cinema novo. Sérios problemas. De áudio. Muito. Sérios. Sérios. Muito. Então, ele tinha... Para ele, era muito claro determinadas situações sonoras, onde as coisas não precisavam ser recheadas demais. Porque o importante é o que estava acontecendo na tela. Hoje, existe muito disso. Começa a abstrair-se demais sons que colocam... Na verdade, a edição, o desenho, às vezes, coloca... Abre demais a imagem sonora do filme. E aí, você começa a empanturrar aquilo de tanta sonoridade e começa a irritar, que é um dos assuntos daquela matéria que eu fiz. Que parece que esqueceram a porta do cinema aberta de tanto ruído que tem no sul da... É, 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 é. Então, com ele, por exemplo, no Brasília, era muito... Ele falou, Zé, a ideia é essa... É, bota o calmo ele, né? Tranquilo. Tudo. Eu mixei com ele. Também eu mixei Jubiabá dele. Jubiabá, né? Então, Jubiabá, por exemplo, foi mixado na França. Mas sei lá o que aconteceu. Eu tive que remixar aqui no Brasil. Aliás, tem vários filmes que eu... Existem, mas nem tem meu nome. Houve um período em que o técnico não assinava. Era empresa. Absurdo, né? Mas fazia parte, até filmes americanos tinham isso. Enfim, era uma outra época. Então, não era uma coisa assim, mixagem, álamo, pronto. Podia ter eu, Carlinhos, Pedrinho. Tá certo. Mas enfim. Mas teve alguns filmes que eu tive que, assim, que a gente chamava de prontocine, né? Tinha sido feito em outro lugar e aí dava uma besteira grande e ia pro pronto-socorro cinematográfico que era comigo, né? Pra consertar. Sim, tive que mixar filmes, às vezes, muito rápidos. Professor, eu espero que essa aula tenha sido proveitosa. Pra mim, com certeza. Não. Pra toda a equipe e pra aqueles que vão assistir. E eu gostaria que você desse uma mensagem. Eu gosto muito, eu não tenho pudores de falar mensagem. Pra os jovens que estão começando e que pretendem seguir o vosso ofício. Então, a coisa que eu sempre, aliás, falo isso pra muita gente que vai lá no estúdio, já que hoje o estúdio é um estúdio aberto. Ou seja, é um estúdio que eu loco espaço. Então, eu recebo mixadores e técnicos do Brasil inteiro quando não recebo de fora. O que eu digo pra rapaziada de hoje é o seguinte. Tudo bem, conhecer tecnicamente é muito importante. Saber o que é faixa dinâmica, o que é resposta de frequência. Isso faz parte. Um pouquinho de boa vontade. Ler, saber, é essencial. Mas o mais importante. Dentro do possível, assistam filmes. Assistam. Às vezes, a sala de cinema não é o melhor lugar porque a sala é ruim, não sei o quê. Mas, enfim, assistem em casa ou num Blu-ray. Eu tenho uma DVD teca ou Blu-ray teca, que deve ter lá uns 3 mil e tantos títulos. Então, eu sempre assisti muito filme. Por quê? Pra ver tendências, como é que vai, o que é um cinema, o que é o cinema iraniano, por exemplo. Tudo bem, eu durmo no filme, mas não tem problema. Mas eu queria saber como é que eles pensam, o cinema chinês, o cinema coreano, o cinema alemão. Então, ouvir os filmes, quer dizer, você assiste o filme, mas você não está lá, mas a sua atenção é ouvida. Ou seja, aumente a sua cultura auditiva assistindo aos filmes. Pra você ver exatamente o que é, como é que estão mixando, quais são os caminhos. E aí você vai descobrir, como isso é uma coisa... E aí você começa a ver que aqueles filmes mais simples, vou dar um exemplo muito simples, que o filme é falado o tempo inteiro, o Woody Allen. Aí você vê um filme assim, você ouve que tem um surround, tem uma coisa, mas o foco é tela. Principalmente o nosso cinema brasileiro, onde, tradicionalmente, o filme é de ator. A grande maioria, a exceção dos filmes mais de aventura, que hoje tem mais, ou até comédias. Mas se você pega este filme, o Terra Estrangeira e N outros, são filmes que valem o trabalho do ator. Então você tem que concentrar a sua mixagem exatamente pra ver que as coisas não... Você não comece a abrir demais um espaço... Aliás, deixa eu nessa última pergunta. Você tem um tamanho de tela. Isso é importantíssimo. Depois a edição coloca em algum outro canto. Você tem um tamanho de tela. Então, você não pode fazer o som maior do que a tela. Perfeito. Se você começa a criar muita coisa adjacente, você vai criar um espaço sonoro que não existe na imagem. E você vai criar uma sensação auditiva, como já aconteceu N vezes. É uma cena dentro de casa, aí tem surround disso, daquilo, daquele outro. O foley dá 10 passos e quando a câmera vai no contracampo, a porta estava a 2 passos. Aqui. Você criou um espaço sonoro, que é o foley, os passos foram pra esquerda, o outro foi pra... E quando a câmera corta, a porta estava do lado, mas pra que 10 passos? Então, isso é uma coisa que eu chamo muita atenção. Assistam os filmes americanos, franceses, ingleses, alemães, iranianos, seja lá de onde for e vê. E pra sentir como é que é essa sonoridade, como é que as pessoas... Cada país tem uma cultura auditiva diferente. E isso eu aprendi numa mixagem há muitos anos atrás na Álamo. Quando eu mixava um documentário em japonês, eu não entendo uma palavra em japonês. E era um filme passado pra comunidade aqui de São Paulo, lá da Liberdade. Pelo São Paulo Ximbum, que era o jornal da época. Então, tinham essas duas pessoas que faziam os filmes. E eu estava mixando. E toda vez que entrava o narrador ou a narradora, eu abaixava a música. E ele falava, não, 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 mais música. E eu subia, subia, subia. A música estava muito mais alta do que a voz, pro meu padrão auditivo latino. Aí eu falei, mas... Sei lá o nome dele, Nakamura, Tanaka. Eu falei, a música está muito mais alta do que a voz. E ele, com aquele jeito dele, se é japonês, ouve diferente. É verdade. Os japonês ouve diferente. E é verdade. Porque eles têm um outro tipo de... É tudo silábico. Tem muita interpretação. É mais cultural, às vezes é mais nasal. Então, pra eles, a coisa da música não atrapalha a inteligibilidade. Que pra nós é mais complicado. Então, é isso. Ouçam, assistam filmes, ouçam filmes em condições melhores, sem fone de ouvido. Tenta assistir sempre num lugar onde você tem uma monitoração minimamente decente. E fiquem prestando atenção no que acontece. Professor, palmas, palmas. Obrigado.